Moro, show em Manicregana E aí Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó A luta mais difícil de ir embora O que é? Eu não entendi, não entendi. Eu os desmo, eu te amo. E aí Eu não entendi Eu entendi, eu entendi. Eu entendi... Eu entendi, eu entendi. Meu nome é Manicregana Meu nome é Manicregana E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.